Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E olha o que eu já andei aprontando. Vem comigo então, e olha o que eu aprontei aqui no meu armário hoje, que ficou top, viu gente? Olha onde foi parar aquelas duas portinhas do guarda-roupa que eu achei lá no ecoponto. Já fez o fundo aqui, né gente? Quando eu vi essas portinhas aqui, eu já sabia que ia dar certo aqui. Então vamos ver como é que ficou por dentro. Olha aí gente, como que ficou por dentro do meu armário agora. Olha que coisa linda! Agora sim gente, ficou igual embaixo, em cima. Agora sim, ficou perfeita, né? É tudo questão de tempo gente, de eu achar as peças pra se encaixar no meu projeto. Eu tinha feito um pedaço de forro, um pedaço de ripinha, né? Olha aí, eu botei o lado de fora assim pra dentro, pra ficar bem bonito, né? E ficou assim agora, o meu armário, maravilhoso. Olha lá gente, agora ficou bonitinha, de cima embaixo igual, né? E no vídeo de hoje gente, eu vou fazer uma arte aqui, usando aquela janela que eu achei lá no ecoponto. Então essa é a janela que eu achei lá no ecoponto, né? Vocês viram que eu achei ela lá. E agora eu vou dar um trato nela aqui, fazer uma coisinha diferente por aqui nela, pra colocá-la pra decoração, né gente? Vou fazer uns negócios por aqui, pra colocar ela lá na decoração, tá bom? Então ela tá com bastante madeirinha aqui, ó. E ficou uns pedaços aqui quebrados, eu vou ter que tirar isso aqui, dar uma lixadinha nela, que eu quero manter a cor original dela assim, não quero pintar não, viu gente? Então bora lá que eu vou fazer uma arte com essa janela aqui. E eu quero usar os vidros aqui também, pra ficar na parte de baixo. Então, bora lá pra arte do dia então. E aí, gente, ó, ela tá quebrada, ó. Olha aí, gente, ela tá quebrada, que eu não tinha reparado, ó. Ixi, lascou agora. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó, ela tá quebrada, ó. Isso aqui vai ser a parte da frente Olha que bonita Olha aí, gente, que bonita que ficou Eles tiraram aquele pedaço Ela ficou bonita assim ainda, né? Tá vendo, gente? Ficou linda, né? Aqui eu não vou passar as brilhadeiras Senão vai estragar o desenho da madeira, né? Só passei aqui em cima Eu vou só inserar ela Pra manter a cor da madeira Mas eu não vou pintar ela, viu, gente? Agora eu vou ter um projetinho Pra fazer aqui na parte de baixo Porque essa esgrida aqui eu quero ficar na parte de baixo Então, bora lá Eu ainda tenho um pedaço dessa madeira Aqui, ó, acho que é meu último pedaço Se não tinha mais algum espalhado por aí, né? Olha que eu fiz muita coisa com essa madeira Que eu ganhei, viu? Então eu vou usar esse pedaço aqui também, ó Já que ele tem esses detalhes assim, ó Eu vou usar ela aqui também, tá? Vou usar mais dois pedaços também Pra fazer lateral, pra fazer fundo Eu vou arriscar aqui, ó Então eu vou cortar Então eu vou cortar Olha que linda, gente Isso aqui é madeira de lei, né? Madeira de demolição mesmo Tá vendo? Eu só tô achando ela um pouco alta, gente Eu acho que Eu vou diminuir um pouco a altura dela Deixa eu ver quanto ela tem Ela tem 19 centímetros de altura Eu vou diminuir ela Vou deixar com uns 16 centímetros só Olha, ficou bem melhor agora Já vai ficar mais proporcional ao tamanho E eu vou desmanchar o que eu fiz aqui já, hein? Olha essa vasquinha Pra combinar com a parte de baixo Vou colocar ela aqui em cima, ó Tá vendo? Tá vendo? Música Agora vou ter que tirar essa outra que eu coloquei Aí gente, ó, tirei Ah, vou deixar só essa aqui, ó Eu vou ter que fazer o fundo aqui, ó Na verdade é que eu vou fazer uma jardineira, né? E pendurar e colocar plantas Então é isso que eu quero fazer Música 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 Eu vou passar a cera Vou passar a cera aqui Vai ficar linda, gente Estou maravilhosa Eu acho que eu vou colocar, viu, gente? Porque assim parece tão pelado Olha aí, gente Eu não vou resistir, viu? Vou até colocar uma aqui em cima Vai ficar muito mais bonitinha, viu? Vou parar de usar ela aqui, então Só que eu vou colocar ela aqui no chão Agora eu vou passar a cera nela E eu já volto com vocês Aguarda aí Gente, olha como essa peça ficou linda Olha esse vidro Como que ficou legal ali embaixo, né? Olha os buracos aqui, ó Pra pendurar na parede se quiser E, olha só, gente Eu não tenho nem o que falar, mas Ficou tão perfeita Tão perfeita Olha isso Maravilhosa Dá até dó de colocar plantas aqui dentro É, eu acho também Que ela pode ser usada em cima Tipo de um balcão Tipo aquele meu lá E colocar as plantas aqui Dá pra colocar aqui em cima Alguma coisa Agora eu tô na dúvida, gente Agora eu tô na dúvida, gente Se eu coloco lá na parede Se eu coloco ali no balcão E coloco umas flores aqui dentro Alguma coisa Agora eu vou deixar por conta de vocês aí, ó A peça Pra vocês me dão uma dica aí Onde que eu devo colocar ela, gente? Será que eu coloco ela na parede Lá na varanda Ou será que eu coloco ela por ali assim Ensinando aquele balcão E coloco alguma coisa Agora Vou esperar a dica de vocês aí, viu, gente? Porque o projeto tá feito E ficou maravilhoso Eu amei de paixão Esse projeto aqui, viu? Olha só Aquele pedacinho Da madeira Tá aqui de baixo, ó Foi para ali em cima Olha que legal, gente Então é isso aí, gente O vídeo de hoje aqui pra vocês Mostrando mais um projeto Sucesso aqui Maravilhoso E espero que vocês gostem do vídeo E vou esperar a sugestão de vocês aí Pra ver onde eu vou colocar isso aqui, viu, gente? Porque ficou maravilhoso, né? E a peça aqui ficou Mais ou menos Uns 80 centímetros de altura, viu, gente? Aqui nessas três partezinhas aqui, ó Tá até pra colocar espelho Se a pessoa quiser, né? Só que eu não coloquei Que eu não tenho espelho E que é agora Aqui na lateral Ficou 18 centímetros, assim, né? Da ponta na outra E ficou divino, né, gente? Isso aí Então Beijão no coração de vocês Até o próximo vídeo Se Deus permitir Fiquem com Deus Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau Diretamente do lixo Ao luxo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau